A gente já tem na linha o técnico do Vasco, Milton Mendes. Milton, boa noite, quase bom dia, né, porque já passamos da meia-noite. Bem-vindo ao Bem Amigos. A gente queria ouvir a sua versão, acredito que você estava assistindo ao programa, sobre o que aconteceu ontem em Campinas. Milton, bem-vindo. O espaço é todo seu aqui. Boa noite, Izequi. Boa noite, Marco Antônio, Muricy, Caio, o Arnaldo, o Hever, o Lazzarone. Enfim, boa noite a todos os telespectadores. É uma situação chata e deprimente que eu volto a esse programa. Realmente vocês viram o que aconteceu, só que está havendo uma inversão de valores. Vocês viram o fato que aconteceu, que estão todas as imagens, e colocando uma possibilidade que o Caio disse aí o que eu fui fazer lá. Eu fui buscar meus jogadores para a reza final que a gente tem, que nós tínhamos um voo logo a seguir para o Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, esse jogador que tinha sido jogador meu no Vasco, ele saiu do Vasco, que a nota diz como ele saiu, por que ele saiu. Esse não é o tema. Mas o fato é que se eu fosse buscar, Caio, algum tipo de problema com o jogador, eu não teria a reação que eu tive completamente passiva e esperando, porque eu sou um agente onde passo e temos que dar exemplo para todas as pessoas. E os comentários, eles têm que ter algum cuidado, porque vocês estão vendo uma imagem que está passando aí, que é um fato, e estão colocando a possibilidade de eu estar errado pelo fato de eu ter ido falar com meus jogadores e ia até cumprimentá-lo. Eu nunca tive nenhum problema com o Rodrigo. Simplesmente o Rodrigo deixou de ser opção do Vasco e foi demitido. Foi demitido e tem demonstrado com os seus atos o que ele é realmente ou o que ele tem construído ao longo da sua carreira. Então, para mim, me entristeceu o comentário feito pelo senhor Caio, pelo fato, que é uma pessoa com que eu admiro e gosto, fato de dizer, e corroborado por você, Rizek, dizer que eu fiz errado de ser gentil e ir cumprimentar uma pessoa. Ou seja, nós estamos completamente com os nossos valores invertidos. Ou seja, um homem que é demitido, que ele é demitido, sai de um clube e depois vai para outra equipe. Os treinadores têm que andar com segurança dentro de campo para depois não serem agredidos por eles novamente. Ou seja, como é que funciona? Como é que vai ser? Se vocês próprios falam das violências que tem em todos os estádios, fora deles, nas arquibancadas, está passando para dentro dos estádios. E vocês acharem que isso é normal por um fato que está ali, a imagem está demonstrando tudo. E se eu quisesse buscar conflito, ele é o primeiro empurrão e reagiria. Porque eu estava à procura daquilo e à espera daquilo. Então, gente, eu não sou desse nível, não entro nesse tipo de coisa, não gosto dessas coisas. Está ali, é a segunda vez que eu vejo, eu vi ontem e estou vendo hoje, fico triste e envergonhado de imaginar que alguém, eu estou ali, a minha postura é completamente passiva, ele me dá um chute, um empurrão, e eu só digo, por favor, chamem a polícia, porque eu estava sendo agredido. Então, não estou à vontade num momento desse, lógico, estou triste pelo fato que aconteceu, e principalmente as pessoas avaliarem que eu pudesse estar fazendo algum tipo de situação com um homem que é um atleta, muito mais forte, muito mais novo, e eu quisesse conflito com ele, jamais na minha vida. Desculpa esse meu desabafo, mas tinha que ser, se nós, homens do futebol, se nós não entrarmos forte com esse tipo de coisa, não adianta ir para os programas e dizer que tem que mudar, tem que fazer isso, as coisas. Se é as pessoas dentro de campo, um homem que enverga uma abraçadeira de capitão de uma equipe grande, como é a Ponte Preta, tem esse tipo de atitude, depois diz que é brincadeira, e depois já volta atrás, enfim. Então, eu fiz, as coisas já foram realmente, como dito por vocês, a nota do clube foi dada, já foi esclarecida exatamente como foi a saída dele. Enfim, tudo está claro para mim, os trâmites normais seguirão, e é a última vez que eu vou falar sobre isso, mas eu só resolvi falar porque senti justiça nos comentários. Um abraço a todos e boa noite.